Amar sua presença 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 Só te peço pra mim Com namorada, uma casa, todo dia A minha vida é o seu amor Uma coisa só te peço pra mim Uma coisa só te peço pra mim Com namorada, a tua casa, todo dia Já vir a vida, Senhor Uma coisa só te peço pra mim Uma coisa só te peço pra mim Que eu possa morar Uma coisa só te peço pra mim Uma coisa só te peço pra mim Que eu possa morar Tá colocado todos os dias Da minha vida, Senhor Você Uma coisa Se você pode levantar as mãos Uma coisa só te peço pra mim Uma coisa só te peço pra mim Uma coisa só te peço pra mim Que eu possa morar Uma coisa só te peço pra mim 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 Eu prefiro você, eu prefiro você dentro Eu prefiro você, eu prefiro você Eu prefiro você Eu prefiro você Eu prefiro você Mais alto, mais alto se você puder diga Eu prefiro você 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 Eu bebi o 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 você Jesus É resistível a presença do Pai É resistível a presença do Pai É o que me satisfaz É o que me satisfaz É resistível a presença do Pai É resistível a presença do Pai É o que me satisfaz É o que me satisfaz É resistível a presença do Pai É resistível a presença do Pai É o que me satisfaz É resistível a presença do Pai É resistível a presença do Pai É resistível a presença do Pai É o que me satisfaz 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 É irreprestível, premeça do Pai É o que me satisfaz É o que me satisfaz É irreprestível É irreprestível, premeça do Pai Papai está ouvindo isso aí Papai está ouvindo Resistir meu presença do Pai Resistir meu presença do Pai É o que me satisfaz É o que me satisfaz Vai resistir meu presença do Pai É o que me satisfaz É o que me satisfaz Vai resistir meu presença do Pai É o que me satisfaz 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 O que é o que é o que é? O que nos satisfaz é o que nos satisfaz. Mas abrimos mão de qualquer coisa pra estar em Tua presença. Tudo pode nos faltar, mas que não nos falte a Tua presença. Que não nos falte o Teu óleo, que não nos falte a Tua presença, oh Pai. Porque Tu és tudo para nós, é tudo. Não há nada neste mundo que irá nos separar do Teu amor. Nada, nada, nem circunstância alguma. Tudo isso não importa mais. Porque Tu és o único, Tu és o único que nos satisfaz. Sim, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu prefiro você. Eu prefiro você. Eu prefiro você, Jesus. Mais do que tudo. Eu prefiro você, Jesus. Mais do que tudo. Mais do que todos. Eu prefiro você, sempre. Eu prefiro você, eu prefiro você, Jesus. Você pode levantar suas mãos e declarar. Eu prefiro você. Eu prefiro você. Eu prefiro você, Jesus. Eu prefiro você, Jesus. Eu prefiro você, Jesus. Eu prefiro você, Jesus. Eu prefiro você Eu prefiro você Somos um Senhor Nós somos um Senhor Queremos ser um só contigo Nada vai nos separar Nada vai nos separar Irresistível é o teu amor Irresistível Nada vai nos separar do teu amor Nem a tristeza Nem as dificuldades Nada vai nos separar Pois tu és irresistível Irresistível Presença do Pai Irresistível Presença do Pai Irresistível Irresistível Amém. Existível presença do Pai, é o que me satisfaz, é o que me satisfaz. Existível presença do Pai, é o que me satisfaz. Declaramos a presença em todas as casas, enquanto você está cantando aí, você está profetizando. Existível presença do Pai, é o que me satisfaz. Uma geração satisfeita pela presença do Senhor. Não para, não para, não para. A irresistível presença do Pai, é o que me satisfaz. É o que me satisfaz. A irresistível presença do Pai, é o que me satisfaz. É o que me satisfaz. Eu não me canso de declarar. A irresistível presença do Pai, é o que me satisfaz. A irresistível presença do Pai, é o que me satisfaz. A irresistível presença do Pai, é o que me satisfaz. A irresistível presença do Pai, é o que me satisfaz. Eu quero e só prefiro você Eu 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 prefiro você Sabe O dia dois discípulos de João Batista Lá em João capítulo 5, versículo 35 João estava falando sobre Jesus De repente Jesus passou Sabe por que ele passou naquele momento? Porque o assunto maior daquela conversa Era Jesus Nós queremos ver Jesus passando E tudo o que nós fazemos É só falar sobre ele Que ele aparece E aqueles dois se aproximaram E Jesus Olhou para trás e fez uma pergunta Eu gosto desse texto Quando ele fala O que é que vocês querem? Eu confesso que quando eu li esse texto Eu pensava que eles iam pedir coisas Talvez uma cura Um milagre E eu tenho certeza Se eles pedissem isso Com certeza Jesus ia fazer Mas eles pediram uma coisa A gente só quer saber onde o Senhor mora Sabe o que significa isso? Eu abro mão De receber coisas De pedir coisas Mas eu quero a tua presença Eu estou crendo numa geração assim Irmãos Que vai Abrir mão De pedir coisas Mas vai pedir sua presença Pedir Que vai falar como o salmista diz Uma coisa eu só te peço Eu só quero uma coisa Só não quero mais nada Eu só quero poder morar todos os dias Na tua casa E Jesus está passando aqui Jesus está passando e perguntando Para você e para mim O que é que vocês querem? Sinta a voz dele Sinta a voz dele Perguntando o que é que você quer? Responda para ele O que é que você quer querido? O que é que você quer? Nós te amamos Jesus Nós queremos a tua presença Jesus Um dia Senhor Na tua casa vale mais que mil E o Senhor um dia prometeu Que escreveria as tuas palavras Os teus estatutos Em nossos corações E essa palavra nesses dias tem se cumprido Através de Jesus Jesus tu és a nossa referência Tu és a minha referência Jesus O salmista escreveu Porque ele sabia que aquele lugar Era o lugar onde ele pertencia E hoje o meu lugar de pertencimento É no Senhor Nós te pertencemos Senhor É no Senhor Este lugar que nós pertencemos Ele nos traz alegria E nos satisfaz Completamente Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Hoje e para sempre Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Hoje e para sempre Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Hoje e para sempre Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Hoje e para sempre Se você pode declarar Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Hoje vá que essa cidade escute Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Hoje vá que essa cidade escute Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Hoje vá que essa cidade escute Tua presença é o meu prazer Tua presença é o prazer Tua presença é o meu prazer Hoje para sempre Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Hoje para sempre Tua presença é meu prazer Hoje pra sempre Tua presença é meu prazer Tua presença é meu prazer Hoje pra sempre Tua presença é meu prazer Tua presença é meu prazer Tua presença é meu prazer Hoje pra sempre Nossas vozes declaramos Tua presença é meu prazer Tua presença é meu prazer Tua presença Tua presença é meu prazer Hoje pra sempre Tua presença é meu prazer 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 Hoje pra sempre Tua presença é meu prazer Tua presença é meu prazer Hoje pra sempre Amém 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 Doce presença Doce presença Que me envolve A presença do Pai A presença do Pai Sinto o abraço do Pai Resistível presença do Pai Resistível presença do Pai É o que me satisfaz É o que me satisfaz É o que me satisfaz É resistível presença do Pai É o que me satisfaz É resistível presença do Pai É o que me satisfaz É o que me satisfaz É resistível presença do Pai É resistível presença do Pai É o que me satisfaz É o que me satisfaz É resistível presença do Pai É resistível presença do Pai É o que me satisfaz É o que me satisfaz É resistível presença do Pai É resistível presença do Pai É o que me satisfaz É resistível presença do Pai 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 É o que me satisfaz É resistível presença do Pai É resistível presença do Pai É o que me satisfaz É o que me satisfaz Existir meu te counterza Existir meu te counterza É o que me satisfaz É o que me desafia Existir meu te counterza Amém. Amém. Tu és irresistível, Jesus. Tu és irresistível, Papai. A Tua presença. Amém. A Tua presença. Amém. Nos satisfaz. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por mais um tempo que o Senhor nos deu para estar na Tua presença, Te adorando. Experimentando a Tua bondade, do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua graça sobre nós. Obrigada, porque o Senhor tem falado, o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. Obrigado pelo Teu consolo e o Teu carinho em nossos corações. Obrigado, porque o Senhor tem nos guardado. E eu peço, Pai, que o Teu amor e o Teu amor venham curar aqueles que na vida natural tiveram paz, que violentaram, pais que machucaram, pais que desprezaram, pais que rejeitaram. Os que eram para aguardar, cuidar e acolher, não fizeram, deixando marcas profundas na vida dessas pessoas. Pai, eu oro e eu peço, Senhor, que cada uma delas reaprendam a ouvir o som do Pai Celestial. Eu peço que o Senhor venha com a Tua cura, Senhor, sobre eles, que o Senhor venha curar os seus corações. E eu creio, Senhor, que quando o Teu amor vem, é tão arrebatador o Teu amor e a Tua presença, que nenhuma marca ficará nessas pessoas. Eu oro por elas, Pai, que eles experimentem o que temos experimentado, o Teu amor de cura, de restauração, de identidade. Quando a gente encontra com o Senhor, quando a gente tem a Tua presença, nós sabemos quem nós somos. Não importa de onde viemos e nem o nosso presente, mas sim quem nós somos em Ti. Nós somos os Teus filhos e temos um destino. Um destino de continuar Te amando, Te servindo. Obrigada, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Aleluia.